Nós vamos contar agora com a presença do Jean, um peruano que está aqui estudando no conservatório, fazendo o instrumento que você faz aqui, bateria. Ele nos vai dar a honra de tê-lo tocando um instrumento puramente peruano chamado carrão. Não é que ele tenha um carrão, é carrão. E esse é um instrumento que se identifica bastante com o violão, porque ele é totalmente feito em madeira, então não é tão agressivo. E o repertório que vamos fazer agora será um repertório mais popular. E sempre faz falta uma percussão para dar aquele tempero no ritmo. E isso nos ajuda até a interpretação dessas obras mais populares. Então, já quero agradecer. Obrigado, Jean. E, tendo continuidade, vamos fazer, por enquanto, duas peças. Do Scott Joplin, o Ragtime Dance, e, em seguida, o Maple Leaf Rag. Do Scott Joplin, o Ragtime Dance, e, em seguida, o Brasil. Do Scott Joplin, o Brasil. Do Scott Joplin, o Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto